Má Nintendo, má Nintendo, tem que não piratear os emuladores, tá bom? Voltei, tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Victor Yemini, como vocês podem ver eu amo consoles retrô E hoje a gente tem mais uma edição do Retro News Retro News é esse formato em que eu passo algumas das notícias da semana dos consoles retrô que eu tanto amo Ou do mundo retrô em geral, e que por incrível que pareça, o retrô tá muito na nossa atualidade Eu acho que o futuro é retrô, então se liga só nessas notícias Eu separei aqui três só, hoje são menos, mas a do meio eu acho que ela é muito importante, meio inusitada, vocês viram aí no título A Nintendo tá sendo acusada de ter pirateado um emulador, ou seja, não foi o caminho inverso Não é o emulador sendo acusado pela Nintendo, e sim a Nintendo sendo acusada pelo emulador Mas a gente já vai falar disso, antes dessa notícia eu queria mostrar pra vocês, olha só que bonitinho Tem um projeto aqui no Twitter chamado Pokémon Redrawn, arroba Pokémon Redrawn Depois procura ali eles, o nome deles agora tá como Cantor Redrawn E aqui tem algumas imagens interessantes que eles já fizeram, mas eles tem um link Aqui o tweet fixado, o tweet pinado deles aqui, tem um link com uma foto do mapa de Jotô Eu abri aqui no meu Firefox, olha só que coisa linda Eles redesenharam todo o mapa de Pokémon E quando você entra, é um monte de desenho com referência ao jogo e com a história Eu sei que, pra quem não conhece muito Pokémon, talvez fala, ah, eles só desenharam Não, tá totalmente redesenhado, ele tá melhor do que era antigamente E é impressionante, eles fizeram tudo, 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 todas as regiões Quando eu abri ele já começou aqui na minha parte favorita do jogo, que era o Guiarados Vermelho Eu amava o Guiarados Vermelho Foi o primeiro Shiny que eu tive, como muita gente Olha só que lindinho tudo, e cheio de referências Olha só o Ash e o Pikachu chegando no topo da montanha Ah, que coisinha linda, gente, é muito bonito, todas as referências E tem vários easter eggs aqui no meio Eu, pessoalmente, não identifiquei muitos Mas a galera fala que tem vários Se você bater o olho, você fala, ah, isso daqui, ela tá nessa pose Porque tem a ver com alguma história Eu achei muito legal Então vem aqui, o nome do site é Retroedrawn.com Barra Jotô, barra Index Eu não vou colocar o link aqui embaixo Porque o meu canal foi deletado do YouTube há alguns meses atrás Não sei porquê, talvez seja porque eu colocava links demais Então eu não tô mais arriscando, tá? Mas tá aqui na tela, você consegue dar um Google aí E achar, tudo super fácil E maneiro, né? Essa é a primeira notícia Eu queria só deixar ela aqui pra vocês verem Porque eu achei bonitinho demais, gente Olha só É muito legal que, tipo, esses jogos foram lançados em 93 Em 96, eu acho 98 no máximo Como que até hoje eles movimentam uma comunidade tão grande Capaz de criar algo desse tamanho Algo muito maior do que a própria Nintendo foi capaz de criar Eu adoraria que a Nintendo, eu super entendo Que a Nintendo é uma marca muito importante pro Japão E eles conseguiram criar, em paralelo à tecnologia de jogos Personagens muito, muito carismáticos Como a família, né? Do Super Mario Ou Zelda Ou Pokémon Tem Donkey Kong também Tem outros Mas essas famílias de personagens são tão carismáticas Que parecem que fazem parte da nossa família E a gente cresceu com eles Eu, pelo menos, cresci com o Super Mario Sabe? Diariamente Depois vim pro Pokémon E joguei por muito tempo E até hoje faz parte da minha vida E esse amor por esses personagens Que me fazem ter vontade de ter tudo isso Porque a Nintendo já pisou na bola várias vezes Com os jogadores Com os desenvolvedores Tem gente que faz jogo caseiro Às vezes com o personagem do Zelda Ou do Pokémon E a Nintendo, ao invés de, de alguma forma Incentivar Ou trocar ideia com aquela pessoa E, de repente, contratar Ou, sabe? Abraçar a comunidade que tá criando pra eles Eles não Eles vão ali e mandam uma carta Que pare e desista Ou você será processado Coisas desse tipo Eu acho super errado Ano passado mesmo Tavam organizando um campeonato De Super Smash Bros Do Gamecube Que é o mais clássico de todos Que tinha a melhor jogabilidade Assim, acho que o Super Smash Bros Surgiu no N64 Mas ele ficou bom mesmo No Gamecube E a galera tava organizando Um campeonato online Por causa, né? Do que tava acontecendo no mundo Ainda tá acontecendo Quando faltava pouco pra esse campeonato A Nintendo foi lá e mandou eles desistirem A Nintendo tinha todas as oportunidades Do mundo pra abraçar esse campeonato Falar, tipo, patrocinar Ou criar uma live gigante Com narradores profissionais Narrando as batalhas Seria insano Sabe aquele primeiro episódio Do Pokémon Que o Ash tá assistindo Na televisão A Liga Pokémon E tem um narrador falando Tal pessoa joga o Gengar Tal outro cara Jogou o Dragonite E eles, sabe? Ia ser muito legal Narradores de esporte Narrando Smash Bros Oficial da Nintendo Mas não Ao invés disso Eles preferem processar E mandar a galera parar Eu não entendo por Que Tipo, eu entendo Eu entendo um pouquinho Por que sim Eles querem proteger A propriedade intelectual deles O máximo possível Mas seria tão mais legal Se eles abraçassem a causa De vez em quando Tipo, pode muito bem Ser que esse mapa Que eu acabei de mostrar pra vocês Algum dia saia do ar Porque a Nintendo diz que não quer Diz que tipo Você tá usando O nosso direito De nossa propriedade intelectual Apesar de estar incrível Apesar de ser maravilhoso Você tá usando Nossa propriedade intelectual A gente não quer E isso já aconteceu Com gente que fez Por exemplo G-Make O que é um G-Make? Existe o Remake Que é quando você pega Um jogo antigo E deixa ele moderno E existe o G-Make Quando você pega Um jogo moderno E deixa ele pixelado Desse jeito Faz arte pixel Pra ele refuncionar Numa Numa dinâmica antiga E já tiveram alguns G-Makes De jogos da Nintendo Do Pokémon Do Zelda E a galera A Nintendo Simplesmente vai lá E manda eles pararem de fazer É muito triste Muito, muito triste De qualquer forma Isso linka muito bem Com a nossa próxima notícia Que é A Nintendo Está sendo acusada De piratear O emulador MGBA Sim Sim Agora se liga nisso Existem emuladores Emuladores são programas Que podem rolar Tanto no seu computador Que podem rodar Tanto no seu computador Quanto no seu celular Quanto em aparelhos Como esse Como o meu RGB 10 Max Ou no RG351M Ou no RG351V Que está ali no quarto Do lado da cama Porque é o Durgon jogando ele Todos esses aparelhos Rodam emuladores Tem emulador Para cada tipo de sistema Então tem um emulador Para Super Nintendo Um emulador Para Game Boy Advance Um emulador Para Game Boy Color Um emulador Para Dreamcast Um emulador Para Sega Genesis Emulador Para tudo Existe Até para os mais modernos Até para o Switch Ou para o Xbox Tudo tem E eles ficam Numa zona Meio cinzenta Que essas marcas Principalmente a Nintendo Querem tentar bloquear Emuladores Ou não gostam Ou é contra Porque emulador É muito relacionado A pirataria Porém você pode sim Legalmente Usar emuladores Se você for dono Do jogo Então por exemplo Eu tenho aqui Game Boy Color Original E eu tenho uma fita Do Game Boy Pinball Original Aqui atrás Game Boy Red Blue Yellow Original Eu posso sim Legalmente Fazer um dump Dessas fitas Tem um aparelho Que eu ligo Com cabo USB No meu computador Encaixo a fita E eu pego Aquelas informações Daquela fita E através do emulador Eu jogar aquele jogo Que eu tenho Então isso não é nada ilegal Por isso que existem Esses emuladores E tudo isso Por isso que a Nintendo Nunca conseguiu proibir eles Mas ela sempre Negou e nunca quis Bem O Switch De uns anos pra cá Tá lançando jogos Retro Eles começaram a lançar Os jogos de Nintendinho Do NES Que veio antes Do Super Nintendo Agora começaram a lançar Jogos de Super Nintendo Tão aumentando cada vez Mais a biblioteca É uma coisa bem legal Que eles estão fazendo Porque eu Já falei aqui antes Eu sou muito a favor De que a gente nunca Deixe de tornar disponível Oficialmente Os jogos antigos Os jogos antigos Tem que estar sempre Disponíveis oficialmente Se eles não tiverem Aí vocês não podem Reclamar de pirataria É só isso que eu acho Se a pessoa já comprou O jogo Digitalmente Principalmente E de alguma forma Vocês tiraram Isso do ar Vocês que estão Pisando fora da linha E aí eu não posso Culpar ninguém Que tenha pirateado Pra conservar Essa informação do jogo Quem escreveu Esse livro Pra mim Jogo é igual Um livro É igual um filme A partir do momento Que você tira ele do ar Como se você estivesse Queimando ele Sabe Não é História Cultura Não é pra Ficar indisponível Em momento algum Tá Vamos voltar Aqui ao assunto A Nintendo Tá sendo acusada De piratear Um emulador Emuladores esses Que ela tanto Luta contra O desenvolvedor Desse emulador Disse Por que que eu gasto Milhares de horas Pra escrever Emuladores grátis Que as pessoas Podem usar de forma grátis Pra chegar a uma empresa Dessa e vender O meu emulador E tirar o nome dele Esse é o pior Intencionalmente Tiraram o nome dele Eu comecei a ler Aqui a matéria Parece que recentemente O Nintendo Switch Lançou o Medabot Classic Plus Que é um jogo Do Medabot Que era muito popular Antigamente Inclusive Eu até quero voltar A jogar os jogos Medabot E pra rodar esse jogo Dentro do Nintendo Switch Eles fizeram ali Uma programação De uma forma Que rode o jogo Dentro dessa programação Tem linhas Únicas Que são idênticas Ao emulador MGBA Ou seja Eles copiaram E colaram Códigos de programação De um emulador Grátis Pra colocar Dentro de algo Pago Dentro da loja Deles E intencionalmente Tiraram o nome dele Isso porque Esse cara Tem uma página Do GitHub Quem não sabe GitHub é uma Rede social Pra desenvolvedores Onde eles podem Colocar disponível Os arquivos Que eles desenvolveram As pessoas Podem baixar Testar E ali dentro Pedir alteração Pedir autorização Pra fazer alguma Alteração E assim Em comunidade Eles vão construindo Algo melhor É mais ou menos Assim que funciona O GitHub No GitHub No GitHub Ele tem o nome dele Ele fala ali Que se você quiser Usar pra uso comercial É só entrar em contato Com ele Tudo isso poderia ter sido Resolvido de forma legal Mas não A Nintendo decidiu Copiar Tirar o nome dele E colocar Isso abre as portas Pra ele poder Colocar um DMCA Takedown Ou seja Eles vão usar A lei Eu não sei O que significa DMCA Palavra por palavra Mas é a sigla De direitos autorais De cara A gente tá cobrando Você por isso Ele pode fazer isso Pode mandar Devolver Ou recolher Todas as fitas Desse medabot Se tiver versão física Agora não tenho certeza Ou recolher todas As digitais Nintendo Abraça a comunidade Abraça a comunidade Tem gente fazendo Emulador muito bom Por que você não Contratou esse cara? Você entende? Não tem tanta Quer dizer Tem muita gente Desenvolvendo E melhorando Não precisa contratar 100% Mas de verdade A galera sinistra Eu nunca ouvi Ninguém falando Que tipo Puts Passei 10 anos Fazendo aqui Jogo Homebrew Produzindo jogo em casa Até que a Nintendo Viu E me chamou pra trabalhar Não A galera sempre fala Até que a Nintendo Viu E me processou Ou mandou eu parar E eu tive que abandonar Todo o projeto de anos Meu sonho era Trabalhar com a Nintendo Sabia? Quando eu comecei A fazer conteúdo Fazer até os mods Pra Game Boy Fazer os Game Boy Crystal Clear Na minha cabeça Existia uma possibilidade De um dia A Nintendo ver E falar Nossa que legal Essa galera Tá abrindo o Game Boy E colocando Bluetooth Lá dentro Colocando bateria De Lition Colocando tela IPS Colocando Pô Tinha várias ideias De talvez Continuar desenvolvendo Esses cartuchos Flash Pra gente poder Acessar eles Via Wi-Fi Transferir os arquivos Sem precisar ficar Tirando o cartão Toda hora Colocar novos features Dentro de um aparelho Antigo Isso me deixava Muito animado Até eu percebi Que a Nintendo Não tá nem aí Nem pra mim Nem pros muito maiores Que eu Tem modders aí Como o Mako Por exemplo Que é incrível O trabalho de desenvolvimento Dele E nada acontece Gente, tá ficando Bem longo esse Retro News Mil desculpas Porque eu acho Que eu acabei São assuntos Que me pegam muito Mas vamos aqui Pro último Que eu tô feliz com ele É... Má Nintendo Má Nintendo Tem que não piratear Os emuladores Tá bom? Vamos lá Ou pelo menos Dá o nome pra ele E contratar esse cara O nome dele Vão até falar aqui O nome dele Que eu sei Não quero finalizar o vídeo Sem passar o nome dele Não é o nome dele É o nick Desse cara É Andy Drift Tá? Ele tá aí no Twitter Em outras redes sociais Bora lá A última notícia É que não é muito uma notícia Uau Mas eu acho Que ela é muito Inovadora Principalmente pra quem gosta De retro game A partir ali do Talvez do Playstation Do Nintendo 64 Dreamcast Já tinha muito jogo 3D E esses jogos 3D Eles usam Um campo espacial 3D E você O personagem Normalmente em primeira pessoa Ou em terceira pessoa Mas normalmente A visão que você tá vendo É tipo uma câmera E ela foi programada Pra ter aquela Proporção de visão Então Muitos jogos antigos Eles eram quadradões Porque as TVs Eram mais quadradonas Elas não eram tão esticadas Quanto é hoje Então quando você vai jogar Algum jogo retrô Por exemplo Nesse console Fica com bordas pretas Se você não quiser distorcer Eu particularmente Não ligo muito pra distorcer E distorço Mas sim Perde um pouquinho da resolução Não é o ideal Agora estão criando Um método ideal Um método chamado Full Screen Patch A primeira vez Que eu ouvi falar dele Foi no Discord De um Discord específico Gringo aí De consoles portátiles Inclusive Eu tenho o meu próprio Discord Onde tem uma galera irada Que troca maior ideia Se você ainda não tá lá O que você não tá fazendo lá É só entrar aqui no meu canal Clica aqui embaixo Lá em cima do banner Vai ter um link pro Discord Ou você clica na aba Sobre E lá dentro Vai ter um link também pro Discord Fechou? Lá do Discord gringo Do Retro Handheld Uma coisa assim que se chama E o Russ Do Retro Game Corps Ele tava conversando com o cara Sobre fazer esse patch Full Screen Ou seja Os jogos 3D De Sega Dreamcast Que era onde eles estavam testando Com esse patch Ele consegue expandir O campo de visão da câmera Que tava renderizando ali A imagem E agora a gente consegue ver Em tela cheia Sem distorcer Porque ele não criou mais coisa O todo plano 3D Já tava ali Ele só expandiu um pouquinho O campo de visão da câmera Pra preencher a tela Olha só que lindo E o mais legal Dessa imagem aqui Então tá Full Screen Sem distorcer a imagem E o mais legal É esse jogo É um jogo online E ele tá online Ele disse que não tinha ninguém lá Claro Porque é um jogo De 20 anos atrás Sei lá Mas Depois que eles lançarem Como entrar aqui Nós que jogamos Nesse tipo de aparelho A gente vai poder Provavelmente jogar online Ali com ele Um jogo de 20 anos atrás Quantos MMO RPG Quantos RPG online Desses que você interage Com outras pessoas Era Massive Multiplayer Não vão voltar à tona Pra gente poder jogar Nesses aparelhos Inclusive sabe o que roda Aqui nesse aparelho Counter Strike Eu ainda não consegui Já tentei várias vezes Não consegui Mas a culpa é minha Com certeza Dá pra você jogar Counter Strike Aqui com outra galera Do mundo Só em acessar um servidor E barabim Badabum Ou você pode criar O seu próprio servidor E jogar com bots Muito irado né Bom Bom Essas são as três notícias Do dia A principal delas Pra mim É a resta daquilo Da Nintendo Sendo acusada De piratear Um emulador Qual é Nintendo Mas a mais da hora Delas pra mim É essa do mapa Do rerun Então vai lá Entre nesse site Retro Curte um pouquinho Esse mapa Dá zoom aqui Nos lugares Afasta um pouquinho E vai vendo Aqui se você jogou Esses jogos Você com certeza Vai se apaixonar Tinha alguma cena Que o cara Ia atrás de ratos Ficou lindo hein Olha só as cidadezinhas Imagina só se tivesse Fio elétrico assim Passando pelas cidades Que lindo que ia ser Ai eu amo esse jogo Vou até voltar a jogar ele Coisinha linda Galera Muito muito obrigado Por acompanhar meus vídeos Vocês são demais Se vocês curtiram Esse Retro News Deixa aí um like Um comentário Devo fazer mais Normalmente os Retro News São mais sobre Esses consoles aqui Mas esse eu achei Que tinha matérias Interessantes aí Pra gente debater um pouco O que vocês acham Sobre essas atitudes Que a Nintendo tem Me conta aí embaixo Você tem outras histórias Da Nintendo Que eu não contei aqui ainda Muitos youtubers Falam que a Nintendo Tira muitos vídeos deles Até agora não tiraram Nenhum meu Mas é um medo Que eu tenho constante também É a vida É a vida Eles estão tentando Proteger a propriedade Intelectual deles Eu até entendo Porém eu acho Que eles podiam ter Uma estratégia melhor Com os fãs deles Porque a gente movimenta Grandes montanhas Por eles E às vezes a gente Não sente Um pouco de Nada recíproco Assim sabe Poderia ter um pouco mais Eles poderiam ser Muito maiores Se fizessem isso Mas sabe quem Que eu tenho que agradecer Vocês Vocês são demais Muito obrigado Por acompanhar até aqui Meu nome é Victor Emine Como sempre Eu volto No instante V privilégio V privilégio V privilégio V privilégio